Música 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 E fala aí pessoal, Everton Game Mais, gente, que vocês faltam aqui no SimCity novamente Pra nós continuar, dessa vez Nós já vamos ter a primeira meta Que nós já tá quase atingindo Que é de ter 5 mil habitantes Nós temos nesse exato momento 3 mil 3 mil 680 Aumentou Ok, e tá aumentando Eita Beleza, vocês podem ver, tem bastante caminhão de mudança Vocês podem ver Aqui, tava bem engarrafado Que que é isso Eu amo minha casa, ah é, esqueci de traduzir o jogo E Pode cobrar eu, tá, pessoal Eu esqueço É Bom, nesse episódio, pessoal Vamos fazer bastante coisa Vamos aumentar um pouco nossa área Industrial Ela tá pequena agora E Fazer mais moradias É que nem eu falei ali, ó Aqui tá engafetando Sei lá se é essa palavra Vai tá Energia Vamos ver como que nós tá Tá com 3 pontos de excesso Acho que se nós desligar uma dessas turbinas Vamos ver aqui Dá, né Pelo menos nós economizamos dinheiro Um pouquinho menos de excesso Entendeu? Mas é bom Só não ficar ligado pra ver se vai ter reclamações Mas pelo menos nós economizamos um pouco por hora Mas beleza O que que você quer? É Não sei o que que é isso, mas vai Ah, residência, ter casas Mas tem quantas casas? Tá na metade Então não é que deve... Ok Ó Estão reclamando de... Do que? Comercial Não tem muita zona comercial Então não vai aumentar É comercial ou não? A gente não tinha zona residencial Até como... Shoppers Eu acho que tá faltando mais É industrial zone Ou comercial zone 2 Eu não sei o que que é isso Não sei Sinceramente Não mesmo Mas bora já começar a mexer Que nós temos bastante dinheiro Já temos quase 50 mil reais Vou pegar aqui Fazer co... Vou pegar daqui Porque aqui é a parte menor Então Olha o negócio Uou Bom E aqui mesmo Não posso falar Fazer nada Bora Bora Agora Vou pegar daqui Fazer linhas retas Aqui eu já vou fazer bastante Aqui assim Esquadrar bastante Pra acabar tendo mais zonas industriais ainda Aí Ah Fiz torto Ou é a linha que tá torta Esse aqui eu fiz torto 100% torto Que raiva Que raiva Que raiva não tem como reverter Deixa eu ter Mais aqui pra dar o upgrade É Deu ruim Deu ruim E eu como sempre esqueço De dar o cronômetro Pronto Já dei Deu Já começou Já contar o cronômetro Pra agora Deve estar uns 2 minutinhos de vídeo Já Beleza Agora bora preencher aqui com a zona industrial É melhor né pô Eu já meio que ir com o compósito E marcar o que ele tá precisando mais Ele precisa disso É Zones provide show pink Então bora colocar aqui 3 desses slots aqui E tá chovendo na nossa cidade Uhum Coloca mais um só vai Eu tava falando que tá precisando Bora colocar aqui mais Coloca duas indústrias O resto eu coloco de coisa Vai Coloca aqui mais Ok pronto Coloca esse resto ali aqui Porque ele tá falando que nós tá precisando Então Como vocês podem ver ali no tablinha Nem aparece Quer dizer aqui ó Demanda Comercial demanda Eu se eu não me engano Beleza Tá feito Tá feito Eu agora vou Dar um upgrade Isso aqui melhor Pra caso nós precise de mais energia Vou puxar aqui Eita nem tá bugado Vou fechar aqui Daí caso Se eu não queira colocar ó Agora dá pra colocar bastante Catavento Beleza Tá bom Esse Tamanho de upgrade Agora bora Aqui fazer mais casas Agora Passar aqui A rua Passar só mais uma Passar só mais uma aqui Pra não afetar a prefeitura Porque ela também tem o upgrade Da prefeitura Foi assim ó Aqui Aqui Uou Sorte que não foi Porque senão A cagada Que o cidadão ia fazer Ok Agora bora colocar aqui Duas Essas duas do fundo aqui Mais com isso E essa daqui Vai E o resto Diz aqui Que a nossa meta Pessoal É chegar de 5 mil habitantes Que é pra nós Dar o upgrade Aqui E calma aí Vou fazer um outro negócio Aqui também Que vocês vão ver Que eu acho Que é Só mais esse daqui Que é Colocar um Hospitário Uma clínica De saúde Dá pra botar Uma aqui Apesar que assim Onde tem mais doente É pra cá Que é a maior região Então dá pra impor aqui A clínica Botar bem aqui Botar ela aqui Pronto Conseguimos Essa é a nossa missão Ok Ainda estamos com 4 mil habitantes Tem que Vamos acelerar Um pouquinho o tempo aqui Nossa Vai estar dando Bastante engarrafamento Vamos ver Deixa eu tirar Aqui Vamos ver O que eles aqui querem Eu vou aceitar Mas Que se não me engano Onde é Vamos ver aqui Tem um lugar Certinho Que ver Aqui Não vai dar não moço Sinto muito Não sei como que é Esse negócio Beleza Eu vou passar Água Como que tá Água Ok Tá limpa A água Tá bem limpa Vou acelerar mais um pouco O que eu estou querendo Meu filho Isso aqui Nossa Sério É que dá pra mim Pegar mais um Terreno É que dá pra mim É que dá pra mim É que dá pra mim Ah, queria ver o que é um parque. Ah, queria ver o que é um parque. Ah, tá falando alguma coisa de problema. Ok, deixa a nossa clínica ver como que tá. Pacientes, quatro, ok. Ih, energia. Tem um lugar que tá faltando. Acabando a força tem outro lugar. É, vamos ter que ir. Pegar essa turbina. Ok. 4.500 habitantes. Vamos colocar já um lugar de incêndio? Por que não? Logo, logo vai ficar falando que vai precisar. Onde ele vai ter? Daí você já sabe. Bora botar... A parte do postinho de saúde? Não, vamos botar aqui ó. Aqui assim ó. Bem top. Aqui. E bora já botar mais um caminhão. Pra ter... Dois caminhões. Beleza. São quantos cada um? 15.000. Isso aqui é quanto? 200. Vamos colocar aqui uma bandeirinha vai. Uma bandeira e uma placa. Um sininho vai. Sininho é quanto? 3.000. Ai meu deus. Não. Melhor não. E conseguimos pessoal. 5.000 habitantes. Tô tendo algum problema com isso. Quem tá falando é... Not having a operation. Workers. Trabalhadores. Não tem trabalhadores. Meu deus. Tá começando a crise na cidade. Ai para. Vamos dar upgrade e... Uhuu. Upgrade. Olha os fogos de artifício. Agora daqui é... Quando nós tinha 15.000 habitantes. Pssst. E ok. Tão falando que não tem trabalhadores. Opa aqui. Liberou? Ah. Então esse daqui eu já tinha. Ah é. Vamos ver aqui. Quantas merda já tem? Ah tem pouquinho. Então vamos ver. Ah. Não tem nenhum lugar que tá cheio. Então não tem nenhum lugar poluído. Veio que eu tenho. Preciso liberar isso aqui. Beleza. Vamos ver aqui. Os aqui tão tristes. Ok. Tá. Mas bora aqui uma vez aqui. Hum. Eu acho que a produção. Não. Ah. Poluição que tá tendo. Poluição. Na cidade é o mais importante. Não tá tendo. Poluição alguma. Aqui vai ter dia de outro. Porque. Aqui é zona industrial. Pô. Mas ok. Eu tenho que resolver isso aí. Que não tá tendo trabalhadores. É isso mesmo né. Se não me engano. Vamos ver. É. Eu preciso construir. Porque não tá tendo. Trabalhadores operando. É. Os lugares. Não tá tendo. Pessoas pra trabalhar. É isso. Eu acho. Ou tá tendo. Poucos lugares pra trabalhar. Ixi. Ok. Esperou. Vamos ver. Nossa. Tem cinco lugares. Pra isso abandonado. Nossa. Preciso ficar mais atento. Bom. Que mais nenhum. Meu Deus. Olha quantos que tem aqui. Nossa. Meu Deus. Eu tô mais ligado com isso. Eu tô reclamando. Não preciso colocar urgente. Só pra não conseguir saber. O que que tá escrito ali. Ó. Vamos ver. O vento tá tudo indo pra lá. Então a poluição tá tudo indo pra lá. Indústria. Improgress. Delivery. Ó. Trade Shopping. Money. Hum. Trade Shopping. Vamos ver. Olha isso. WTF. Meu Deus. Shoppers. Good. Chevenys. Moren. Não sei que que é isso. Nossa. Eita. Que que é isso aqui. Né. Residencialmente comercial. Beauty. Perfect deployment. Ok. For low. Without. Influences. Negative. Nossa. Tá dando negatividade ali. Mas isso aqui também dá um pouquinho de negatividade. Nossa opção. Eu juro que eu não sabia que energia eólica por cima energia limpa. Meu Deus. Então. Tudo aqui tá no nível baixo aqui ó. Cê pode tá vendo. Ok. É. É tensa. Tá bem tensa. Mas bom pessoal. O vídeo já vai ficando por aqui. Nós já conseguimos bater. Batemos nossa meta. Nós demos um upgrade em nossa. Energia eólica. Pra caso. Que nem tá tendo ali ó. Eu posso dar um clean aqui ó. Apesar de ser só bom em. Água. Aqui tá reclamando. Ó. Liberou o caminhão. Não. Como já tinha. Não. Não. O que que eu tô fazendo? Não. Fecha. O que que eu tô fazendo cara? Burrice. Cinco mil habitantes. Mas. Mas. Pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tô falando que já de ponto de ônibus ó. Sim. Vamos. Vamos aceitar isso aqui. Porque. No próximo episódio pessoal. Nós vamos tá botando. Transporte público. Que é o ônibus ó. Tá. Tá. E. Obviamente. Vamos melhorar o estudo aqui né. Pô. Pessoal. Não tem escola ainda. E. Mas pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É. Não esqueça de avaliar o vídeo. Comentar aí. O que vocês acham. E. Dê dicas. Principalmente de nome de cidade. Que dá pra trocar aqui ó. E é. Bom. Se. Se não for inscrito no canal. Se inscreva. Tá tendo vídeo agora. Todos os dias. Tô tentando fazer o máximo. Menos. Sábado e domingo. Que é meio que um descanso pra mim. E é isso pessoal. Espero que tenham gostado. Falou. Fui. Tchau. Fui galera. Tchau. 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 Tchau.